Depois disse-me, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala a casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi e era na minha boca doce como mel. E disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. E se aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te quer, não te quererás dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Vamos ainda ler Ezequiel, capítulo 17. Oh, perdão, perdão, Ezequiel não nos lembro. Vamos ler Lucas 17, versículo 29 e 30. Lucas 17, 29 e 30. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus te pedimos, Ajuda-nos nesta manhã, enquanto falamos a tua palavra, que possa ser de ajuda para a igreja, para teus filhos, que aqui têm se reunido nesta manhã para adorar o Senhor. Sabemos, Pai, que só o Senhor pode nos dar entendimento, compreensão, para que recebamos aquilo que o Senhor quer que nós saibamos. Tudo entregamos a ti, confiando somente na graça e misericórdia de nosso Pai Celestial. É a nossa oração, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. E para a sua glória nós oramos, encomendamos nossas vidas ao teu serviço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, podeis tomar assento. O Senhor falando aqui, então, Ezequiel, ele se trata como filho do homem. Isto é, Deus falando através de um filho de homem. E, primeiramente, o Senhor disse para ele que ele deveria comer. Come tudo o que achares. Está se referindo à palavra, não é? Quer dizer, não rejeite nada. Encha o teu estômago, o teu ventre com isso. Te nutre disso. E depois, depois, vá e fale à casa de Israel. Isto quer dizer que, antes que o profeta pudesse falar, ele tinha que receber isto primeiro. Não há como falar alguma coisa em que a própria pessoa ainda não se nutriu disso. Primeiramente, ela tem que ter recebido os benefícios disso. E ele disse que ele comeu, ou seja, comeu o livro. E ele disse que na boca era doce como mel, mas ao ingerir isto tornou-se amargo na sua vida. Isto é o que a palavra faz. É uma coisa muito doce a palavra de Deus. Ela fala de bênção, fala de vida eterna, mas o viver isto traz... Porque a nossa vida é o contrário. A vida do ser humano, a vida terrena, ela é pegajosa, ou ela é... Atrai-se, deixa-se atrair pelas coisas efêmeras, passageiras, momentâneas. Então, há uma luta dentro de si mesmo. Por isso se torna amarga na vida. Aí você vai observando. Mas eu quero... Não quero ficar comentando essas partes. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Os dias do filho do homem. Dias da mensagem do filho do homem. filho do homem é Cristo. Filho do homem é o Senhor Jesus Cristo. Mas ele trabalha através de um filho de homem. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse versículo de aqui em Lucas, que nós lemos, que nos fala de uma repetição dos ministérios do filho do homem. primeiramente devemos lembrar a promessa de Jesus vem em três nomes de filho. Primeiramente filho do homem cumprindo aquilo que o profeta Moisés disse que ele seria ou seja que o Senhor levantaria um profeta semelhante a ele. então Jesus veio com o ministério profético. Moisés foi apenas um tipo ele era Jesus o próprio Deus dos profetas mas ele veio com o ministério profético com o filho do homem. Durante as eras ele foi manifestado como filho de Deus que é Deus pelo seu espírito trabalhando na igreja não havia ministério profético. Agora quando chega-se ao final aqui diz que Jesus se nós lemos aqui toda a escritura nós encontramos que ele seria rejeitado por aquela geração. Isso é daquele dia diz no verso 25 de Lucas 17 mas primeiramente convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. E daí ele segue falando dos dias de Noé dos dias de Ló e assim vai falando e chega ele disse no verso 28 como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló comiam bebiam compravam vendiam plantal edificavam mas no dia que Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo enxofre e consumiu a todos assim será no dia em que o filho do homem se há de manifestar então há uma promessa uma promessa para para a manifestação do filho do homem Cristo usando um outro vaso um outro homem é o que diz Hebreus 13 e 8 13 e 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem hoje e eternamente ele se manifesta como o mesmo ou se manifestou vamos assim dizer nesse dia como o mesmo através de Malaquias 4 5 e 6 antes do grande e terrível dia do Senhor vindo com uma mensagem dando ao mundo gentil a mesma oportunidade a mesma oportunidade eu quero que você guarde isto que ele deu aos judeus na primeira no início lá quando ele veio como sacrifício o mundo não entende porque isso não veio através de nenhuma denominação estou dizendo o mundo religioso estou dizendo o mundo da teologia não entende isto apesar de que conheceu a mensagem desse dia foi conhecida através dos continentes todos da terra e está sendo conhecida mas foi conhecido pelo ministério profético mas quando foi para lhes mostrar ou seja foi trazido a palavra eles rejeitaram eles estavam muito satisfeitos com um homem que restava mortos abriu os olhos dos cegos tantas coisas que aconteceu no ministério do irmão Brana mas quando ele pregou a palavra eles disseram ele não é um teólogo aqueles homens que estavam com ele que estavam organizando as campanhas começaram a se afastar dizendo ele está ensinando e ele não é um teólogo ele não tem formação teológica ainda bem ainda bem que não tinha mas eles não podiam aceitar algo que viesse contrário aos seus fundamentos organizacionais das suas organizações e então eles se afastaram da mensagem porque sempre a mensagem de Deus foi dada ao povo de Deus como disse ali como nós lemos como escritura de Ezequiel 3 dizendo tu não és enviado a um povo de estranha fala tu és enviado a casa de Israel e se tu fosses enviado a esse povo certamente ainda eles receberiam mas a casa de Israel é de dura serviço a igreja esta é a questão eu digo as pessoas às vezes hoje olham a mensagem como mais uma igreja e não é a mensagem em si ela é a palavra de Deus enviada para preparar a noiva desse dia para vestir a noiva desse dia isto é a mensagem desse dia mas para nós seguir eu vou ler não vou terminar nesse culto ainda esse assunto eu quero ler aqui onde nós lemos domingo na mensagem provando a sua palavra no parágrafo 20 221 ele diz aqui depois de mil e novecentos anos ou seja hoje já dois mil anos estamos no fim da erla odisseia e ele prometeu em lucas 17 30 que este mesmo filho do homem ele prometeu isto entre aspas né o melhor entre parênticas não entre aspas seria revelar nos últimos dias como foi em Sodoma sobre a terra novamente ele pergunta ele fez isso isso tem que ocorrer é possível fazer a pergunta é possível a mesma manifestação o mesmo poder o que eu quero que você entenda que o ministério não é o homem o homem trouxe o ministério trouxe Cristo as pessoas não um pensamento de nome nacional não uma interpretação mas exatamente aquilo que Deus enviou para a sua igreja nesse dia final seria revelado como foi nos dias de Sodoma sobre a terra e ele pergunta é possível isso lembre-se ele veio em três nomes em três nomes filho do homem um profeta filho de Deus o Espírito Santo durante as eras e filho de Davi para o milênio no trono de Davi mas aí que eu quero que você guarde essa palavrinha no intermeio no intermeio no meio disso no final aqui antes de se concluir terminar a era está aqui uma conjunção como foi lá seria aqui isto é quando a terra quando a terra quando o sistema do mundo voltasse a ser como foi Sodoma e Gomorra como foi os dias de Noé eu pergunto eu estava ouvindo essa semana um teólogo e ele é também sociólogo ou alguma coisa assim desses que falam na televisão e ele estava dizendo que estão vivendo um tempo melhor que está havendo mais liberdade a liberdade que ele diz é isto por exemplo que manifestação dos gays e tudo aí os homossexuais essas coisas aí mas pelo outro lado ele está havendo um radicalismo religioso aqueles que pegam a bíblia e diz assim tem que ser assim porque Deus falou ah eu penso está vendo olha ele possivelmente não sei se ele ouviu a mensagem mas ele possivelmente está falando ainda das pregações denominacionais agora se ele ouvir a mensagem ele vai se assustar então não sei se ele ouviu eles acham o que? dizem está vendo dizem assim não Deus falou como se eles fossem porta-voz de Deus vai chegar um momento vai chegar um momento que se você não se conectar dentro do sistema mundial religioso do concílio você será tido como um terrorista até porque você está falando coisas absurdas ele disse está vendo ele disse que é porque Deus falou eles são incrédulos na verdade eles são incrédulos religiosos então ele disse agora de acordo com as suas próprias palavras no dia quando o filho do homem ser for revelado será revelado revelar-se-á como o que? no filho de Deus filho do homem revelar-se-á de modo diferente o filho do homem se revelará filho do homem novamente para manifestar Malaquias 4 antes do grande e terrível diz o senhor e nesse dia vos enviarei o profeta Elias e ele converterá o coração dos filhos a fé dos pais apostólicos não entardecer haverá luz é o que está lá em Zacarias 14 7 havia um tempo nubrado mas não entardecer haverá luz nós estamos então vivendo esses dias e eu te digo seja muito agradecido que você captou você captou a palavra para esse dia você ouviu a mensagem e aceitou é uma predestinação eu lembro como a mensagem chegou para mim há 40 e tantos anos atrás e eu não tinha capacidade claro por mim mas aquilo entrou dentro de mim não é uma questão que foi o grande entendimento que eu tive foi que ela entrou dentro de mim e tenho as testemunhas aqui ainda principalmente o irmão Enia e o irmão Valme e a minha esposa como ela entrou dentro de mim eu não consegui me livrar dela foi uma batalha parece que tudo estava contra eu era sozinho no momento mas eu não pude me livrar não é que eu queria não é que eu busquei entrou em mim você está entendendo não é que eu estava buscando alguma coisa eu estava bem na denominação estava pregando cantava no coral principal fazia parte do ministério local aqui da igreja mas algo aconteceu a mensagem entrou em mim quando eu ouvi e eu não consegui me livrar e deve ter acontecido com cada um de vocês que recebeu a mensagem quando ela entra em você quando a palavra entra em você você se torna um com a palavra você não consegue se livrar você e a palavra né ela está grudada não é só grudar está dentro de você e você paga o preço mas você não tem como se tiver que levar para a fogueira você vai porque a palavra está dentro de você mas eu quero eu quero que você entenda bem o que foi só são sete mensageiros são sete mensageiros só o primeiro e o último são profetas os outros os outros cinco foram mensageiros é lá né Irineu Martim Columba Lutero Wesley foram mensageiros mas o último o primeiro Paulo foi um profeta e o último é um profeta é os quatro animais que estão em Apocalipse quatro é ali você vê são quatro animais a representação o que diz ali é depois dessas coisas olhei e eis que estava no meio estava uma porta aberta no céu e a primeira voz que como que de trombeta ouvi falar comigo disse sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer e logo fui arrebatado em espírito e eis um trono e estava posto no céu e um assentado sobre o trono e o que estava assentado era nas semelhanças de a pedra jaspe e sardônia e o arco celeste estava sobre ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda deixa eu ver eu chegar aqui nos quatro animais vamos pular aqui para nós chegarem aqui verso 6 e havia diante do trono como que um grande mar de vidro semelhante ao cristal e no meio do trono e ao redor do trono quatro animais isso são símbolo cheio de olhos por diante e por detrás quer dizer vendo o quadro todo e o primeiro animal era semelhante a um leão e o segundo animal semelhante a um bezerro e tinha o terceiro animal o rosto como de homem e o quarto animal era semelhante a uma águia voando são quatro símbolos quatro animais o primeiro leão que foi a era apostólica de Cristo o leão da tribo do judá o bezerro é um animal de sacrifício foi quando a igreja entrou na perseguição e foram mortos o que faz com o bezerro com o boi trabalha trabalha e depois matam ele então foi a era do sacrifício terceiro animal um rosto de homem Deus usou a inteligência do homem um homem chamado Martinho Lutero um sacerdote professor de teologia na igreja católica Deus usou ele para tirar a bíblia que estava presa traduzida do latim para a língua alemã então saiu para a língua inglesa e saiu para o mundo mas e o quarto animal uma águia voando como é que a igreja sobe a apocalipse 12 ela sobe nas asas de uma águia o que é uma águia um profeta então viria uma mensagem profética no final quando a igreja seria levada por essa mensagem você não vai esperar que a teologia ensine isso mas isso é perfeitamente a bíblia agora vivemos então nesse dia da águia da visão profética não é somente nós dizer que cremos na mensagem temos que ter visão profética receber a visão da mensagem crer nela e viver essa mensagem a mensagem na verdade não é complicada é simples mas os homens tem a complicado muitos tem complicado com interpretações com ideia por isso eu tenho sempre dito não interprete a mensagem viva ela este é o suficiente viva essa mensagem mas agora eu quero ler aqui eu quero mais me deter para que você entenda o que é a manifestação do filho do homem através de um profeta desde já você deve lembrar que o profeta não é o filho do homem ele manifesta o filho do homem porque as vezes você vai ficar um pouco confuso quando ele disse que Deus tem se manifestado em carne novamente não é o verbo encarnado lá lá foi Jesus Cristo para morrer aqui é Deus tomando um outro vaso para se manifestar com a mesma palavra com toda a palavra de Cristo que não é uma interpretação do homem é o assim de o Senhor então seguindo com a mensagem eu havia ouvido mas agora vejo ele lê a escritura lá de de Jó 42 1 a 6 mas eu não vou me deter na escritura ali ele diz aqui porém é está no 91 algo lhe é revelado talvez contrário ao que a pessoa pensa o que o povo pensa isto é a revelação que Deus trouxe em cada em cada era e também e principalmente quando ele viu um profeta foram completamente diferentes do que as pessoas pensavam se já houvesse um homem um teólogo que pudesse trazer não precisaria um profeta mas a a norma que Deus estabeleceu é que o Senhor não faz nada o Senhor Jeová não faz coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos profetas essa é a maneira que Deus trabalha então ele diz agora eu estou falando na linha dos profetas Deus revelando algo uma vez que se alguma vez há um segredo que vem de Deus para ser conhecido ao povo isto nunca virá através de um seminário isto nunca virá através de um grupo de pessoas isto nunca veio assim nunca o profeta que Jesus disse que não tinha até então nascido alguém maior do que João era um homem tão simples e que apesar de ser filho de um sacerdote não viveu entre os sacerdotes foi para o deserto a história conta que ele foi ao deserto com nove anos ficou lá e a Bíblia diz que ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre e vestia-se com um couro de um animal este foi o porta-voz de Deus que a Bíblia diz em João que aqueles que receberam João foram batizados por ele justificaram a Deus diz a Bíblia houve um homem enviado de Deus diz ali capítulo 1 de João cujo nome era João ele não era a luz mas veio para testificar da luz ele está em Malaquias 3 voz que clama no deserto mas Malaquias 4 fala de um profeta antes do grande e terrível dia do senhor ele diz isso sempre virá tem vindo e chegará através de um indivíduo um profeta amostra e 7 veja o senhor não fará nada sem primeiro revelar através dos seus profetas isto foi como Deus sempre fez e tem feito nessa última era aí você pergunta mas e as igrejas aceitam não o povo de Deus aceita não veio para grupo Deus nunca trabalhou através de grupos religiosos denominações Deus trabalha com o indivíduo aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz o eleito de Deus viu isto 104 o eleito de Deus viu isto no tempo de Noé no tempo de Moisés no tempo de Jesus no tempo dos apóstolos no tempo de Lutero no tempo de Wesley no tempo pentecostal porque aquela era a semente que estava na terra quando a inspiração foi derramada agora enquanto a inspiração é derramada para reunir a noiva somente aqueles que são eleitos verão isto somente aqueles que são eleitos verão verão isto Jesus disse te agradeço ó Pai que tu escondeste essas coisas dos olhos dos sábios dos entendidos e as revelaste aos pequeninos os quais aprenderam aprenderam a inspiração tem que atingir isto então é uma questão individual você não tem que perguntar para o outro o que você acha disso aquilo vem para você a revelação de Deus é dado para o eleito e ele segue nos 106 agora essas coisas que foram escondidas através de todas as eras da igreja estão agora sendo reveladas conhecidas agora nós agora isso seria errado estão vendo Deus não necessita de ninguém para interpretar sua palavra segundo a Pedro 1 19 ele diz que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação ele é seu próprio intérprete ele disse uma virgem conceberá e ela concebeu porque não aceitaram porque não estava ela não estava vinculada ao sistema religioso dos sacerdotes aquele dia era uma pessoa simples mas ele veio e fez como ele disse que faria Deus não tem que pedir licença para homem nenhum ele faz como ele determinou ele disse também haja luz houve luz estamos aí vendo a luz que Deus falou um dia veja se o homem criou isso não o homem não cria nada nenhuma formiga é Deus que faz e faz como ele diz que faria e não estamos vivendo na era de Lutero agora na era de Wesley não ou na era pentecostal a era pentecostal era apenas uma restauração dos dons voltado para a igreja foi a restauração dos dons mas a restauração da palavra era no final quando veio o profeta mas estamos vivendo no tempo do entardecer estamos vivendo no tempo da chamada da noiva aleluia louvado seja o nome do senhor jesus esse é o tempo você prega a palavra fala mas há sempre uma dúvida será que as pessoas vão captar quando você fala eles pensam ah é mais uma igreja né até às vezes pergunto para você qual é a doutrina que vocês tem lá nós temos a doutrina dos apóstolos a doutrina da bíblia né que os filhos de deus devem nascer de novo e se eles nascem de novo você não precisa ficar é cutucando eles olha ó você tem que fazer isso ó você tem que as pessoas nascem de novo eles se encaixam com a palavra né amém louvado seja o nome do senhor ele diz nós no 112 nós observamos aqui em lucas no capítulo 17 verso 30 ele disse que nos últimos dias que o filho do homem se revelaria como ele o fez um pouco antes de Sodoma e Gomorra ser queimada nas mesmas condições quando as mesmas condições existissem ele falou sobre Moisés não é como o povo estava comendo bebendo e assim por diante casando dando-se em casamento divorciando casando de novo então ele chegou e disse como foi nos dias de Ló assim será quando o filho do homem estiver sendo revelado então você tem aqui as duas coisas você tem a Sodoma o mundo todo virou numa Sodoma realmente a terra está toda contaminada mas do outro lado você tem o cumprimento das escrituras você tem a promessa da manifestação do filho do homem isso tem acontecido sua mensagem está percorrendo a terra está alcançando os eleitos esse é o dia agora eu quero sempre me fixar isso que você entenda o que é o ministério profético desse dia esse ministério profético não foi o homem se foi Deus usando o homem para manifestar os mesmos sinais como estava com Abraão como veio com Jesus Cristo conhecendo o segredo dos corações foi a manifestação do ministério de Cristo nesse dia e quando se fala as pessoas no meio pentecostal ou até penso falam em profeta todo mundo está cheio de profeta não não é dom de profecia um profeta é aquele que traz a palavra de Deus para uma era tom de profecia uma coisa profeta é outra veja então ele disse assim também será quando o filho do homem estiver sendo revelado agora observe o filho do homem foi revelado para o grupo de Abraão ele veio e esteve com Abraão como um homem essas coisinhas eu quero que você não esqueça ele se revelou para Abraão como um homem comia tinha fome canseira porque ele estava num corpo um profeta na forma de uma carne humana um homem comum com poeira nas suas roupas Abraão lhe chamou de senhor que lá no original diz Elohim o existente de si mesmo aquele que existe por si mesmo ele tomou um corpo para visitar Abraão o herdeiro da promessa amém quero que você preste bem atenção a isto no 117 ele diz agora nós ouvimos falar que nos últimos dias o filho do homem viria no meio do seu povo se revelaria ao povo da mesma forma pouco antes da destruição de Sodoma o filho do homem o que ele fez ele conheceu os segredos que estavam no coração de Sara ele estava conversando com Abraão e Sara estava na tenda na outra tenda atrás e ele disse que iria visitar Abraão depois do nascimento na época do nascimento da criança e lembre que aquela promessa tinha sido dada há vinte e tantos anos antes e Sara estava velhinha já com noventa anos de idade foi quando Sara riu diz a Bíblia entre si ela não deu uma gargalhada ela achou isso não vai não é possível eu ser mãe e ele disse para Abraão por que ela está rindo por que Sara está rindo mas ela estava na tenda atrás ele conheceu os segredos que estavam no coração de Sara assim também deu a promessa a Abraão Abraão tinha ouvido a voz mas agora estava vendo ele mas dessa vez ele ouviu ele viu ele amém agora eu te vejo Abraão disse eu vi falar de ti lembrava a ti agora eu estou te vendo agora o mensageiro está mostrando tentando fazer que nós entendamos que o que é a mensagem para este dia que é a mesma manifestação de Cristo não é uma coisa parecida é real não é a carne do homem é o que o homem está trazendo deixando isso bem claro ele diz aqui no no 175 ele vai revelar a si mesmo no meio do seu povo prometeu que faria isto quando ele ele é inspirado ver sua presença aqui de Lucas 17 30 dias do filho do homem o profeta diz quando é inspirado para você ver sua presença aqui Lucas 17 30 que ele vai revelar a si mesmo nos últimos dias entre o povo e carne humana como ele fez antes de Sodoma quando ele quando você vê aquilo algo te atinge por que que eu estou falando isso para que vejamos isto porque isto é tão importante quando você vê que a mensagem aí eu fico porque eu fico pensando e hoje de tarde eu quero falar mais disso um assunto sobre ouvir a mensagem parece não haver uma vontade de ouvir a mensagem desculpe talvez você não está me entendendo mas não há uma forma é tanta coisa eu sei que vivemos nos dias de muita ocupação mas precisamos da verdade ouvir a mensagem como foi pregada pelo mensageiro eu sei que as pessoas dizem não mas o pastor está pregando a mensagem mas você tem que ouvir para que você constate que o pastor está pregando é a mensagem porque alguém pode dizer assim não o Malneri disse lá o Molessano disse lá não você tem que saber se aquilo é o que o mensageiro disse ou se não é o profeta diz quando isto te é revelado algo te atinge então quando você vê a presença dele aqui em Lucas 17 e 30 ele então diz vê quando isso acontece no 179 então ele disse nós ouvemos reunião nós ouvemos em reunião após reunião e às vezes nos assentamos simplesmente tão frio e indiferente quer dizer estamos vindo na reunião vendo e nos assentamos tão frios sabendo que Deus está nos falando como se Jesus Cristo mesmo em carne estivesse aqui ele disse sim eu sei que as escrituras dizem isso as pessoas eu sei que as escrituras dizem isso eu já vi isto ser feito estão vendo não temos nenhum entusiasmo é sim eu sei eu sei eu creio no profeta eu creio mas não temos nenhum entusiasmo isto parece que não nos atinge corretamente parece que não há algo como se você estivesse ali não parece que é simplesmente uma coisa que nos contaram é por isso que eu estou tentando falar um pouco mais sobre isto aqui e não vou encerrar nesta manhã vamos falar mais sobre o ministério do filho do homem o cumprimento das escrituras para este dia e continuando aqui do 181 182 ele diz quando a verdadeira e genuína vindicação das escrituras da mensagem deste último dia e você vê a presença de Jesus aqui Jesus Cristo pois você ouviu falar do que ele fez no seu dia lá no passado ouvindo as escrituras dizerem que ele é o mesmo de ontem hoje eternamente você leu na bíblia Jesus é o mesmo de ontem hoje eternamente e pouco antes da condição de Sodoma ser queimada com a ira de Deus ver Jesus retornar no meio do seu povo não está falando do arrebatamento não está falando da vinda de Lucas 17 30 Malaquias 4 5 e 6 vocês estão me entendendo vou ler de novo ver Jesus retornar no meio do seu povo formado em carne humana fazendo a mesma coisa que ele fez isso devia levar nossas almas até a glória isso devia nos levar até a glória devemos estar rejubilando como é que depois de nós ver tudo isso ainda ficamos oh oh irmão você precisa ajeitar esse seu vestido você precisa afrouxar um pouquinho esse pano incumplidar um pouquinho meu Deus ainda temos que voltar aos rudimentos oh irmão você não deve cortar o cabelo não Paulo disse vamos sair disso vamos vamos deixar os princípios da doutrina e vamos avançar para o que é perfeito a revelação realmente é você está me entendendo aleluia você ouviu falar na bíblia o que ele fez como que uma mulher tocou nas suas vestes e virou e lhe disse qual era o seu problema e a sua fé lhe curou agora ele prometeu que ele faria aquela mesma coisa outra vez pouco antes do mundo ser queimado e o mundo estaria na condição de Sodoma vê o novo testamento o profeta o deus profeta o profeta dos profetas Jesus Cristo o deus de todos os profetas a planitude corporal da divindade disse isto vê você aleluia ele disse que isto aconteceria e vemos a condição de Sodoma vemos o mundo naquela condição agora nós ouvemos dizendo vemos descendo fazendo exatamente o que ele disse que ele faria agora nós ouvimos falar dele nós ouvemos agora João 14 ele disse o mundo não me verá mais mas vós me vereis os verdadeiros crentes João 14 12 ele disse aquele que crer em mim fará as coisas que eu faço e as fará maior do que estas eu pergunto aonde fora da mensagem do mensageiro esse dia aconteceu isso e coisas maiores e mais quantidade ouvi falar de ti com os meus ouvidos agora te vejo com os meus olhos amém eu vejo com os meus próprios olhos que hora deve ser que tempo deve ser a confirmação da sua palavra sempre quando a palavra é confirmada isto é Deus falando a sua palavra fazendo a si mesmo visíveis visível para que você possa ver ele e saber isto não é o homem isto é Deus vocês estão lembrados o que ele sempre profeta dizia diz quando diziam assim isto não é eu isto é ele eu estou esperando a ele eu não posso fazer nada eu sou apenas um homem como qualquer outro mas eu estou esperando ele se ele vai me ajudar eu não sei mas eu estou esperando e daqui a pouco ele diz agora eu tomo essa audiência sob o meu controle isto é a manifestação do filho do homem amém louvado seja o nome do senhor no 185 então ele diz agora todos sabemos que temos uma promessa da condição da igreja no último dia a igreja na sua condição presente nunca pode cumprir os mandamentos de Deus a grande comissão nunca poderia chamar a noiva que fará isto ou os pentecostais quer dizer vão fazer isto eu diria que não nenhum do resto deles esta é a palha que está no trigo esta saiu parecendo exatamente com o trigo mas ali não havia nenhum trigo tão parecido Jesus Paulo diz aparência de piedade mas negam a eficácia ele se abre mas o grão sai dali eles se organizam e eles se matam aí está onde eles morrem eles são talos mas o trigo tem que sair agora está começando a formar na forma da noiva o grão de trigo que caiu no chão através das eras negras deve morrer e surgir um novo trigo então ele está mostrando a era pentecostal produziu a flor do trigo a casca mas o amadurecimento vem no final da colheta você pode olhar ali que bonita lavoura de trigo está tudo verdinho então não tem nada de trigo você tem ali palha quando houver trigo a palha estará seca você entende? você olha assim a lavoura de trigo eu viajo bastante aí na fronteira vejo você vê está na hora da colheta a palha já está seca é a comparação eu já estou há praticamente 50 anos que eu aceitei a Cristo e eu conheci ainda o movimento pentecostal há 50 anos atrás há 49 anos que eu aceitei a Cristo e era totalmente diferente hoje você olha e você vê aí as principais igrejas as pentecostais as primeiras que surgiram você olha ali está lá o pastor bispo lá o presidente geral a esposa dele está lá cabelo cortado com os brincão nas orelhas e calça aí você olha no tempo que eu aceitei a Cristo eram todos desviados isso aí isso eram pessoas ímpias eram pessoas ímpias jamais se uma mulher cortava as pontas do cabelo era disciplinada por 3 meses que eu não creio em disciplina eu creio que você disciplina você não é o homem te disciplinando se você é um cristão uma cristã Deus te disciplina mas eles faziam isso porque era um exelavo agora você vê a esposa do pastor lá parecendo mais uma Jezabel toda pintada com um brincão nas orelhas onde é que estava certo lá ou agora agora não agora agora nós temos mais liberdade não é que as portas se abriram e as cabras entraram mas as ovelhas saem então a mensagem te leva a isto a gerar Cristo na sua vida e você vive uma vida cristã você não é forçado a nada você nasce de novo torna-se uma nova criatura amém vamos seguir um pouquinho mais aqui mais uns minutinhos aleluia veja então está agora 187 agora está começando a separar-se o trigo está começando a aparecer esta é uma era esta não é uma era pentecostal esta é a era do dia tardio esta é a era da noiva é a luz do entardecer é quando Malaquias 4 deve ser cumprido para seguir o padrão de Deus Lucas 17 30 padrão de Deus um profeta para ser cumprido este é o livro Jeremias e todo o restante deles que Joel falou desses últimos dias esse é aquele dia ouvi falar senhor e isto estava chegando porém agora eu vejo isto com os meus olhos já aconteceu já se realizou aleluia agora ele diz nós ouvimos falar 189 190 estou citando para ficar bem documentado sobre essas coisas agora nós ouvimos disto como ouvimos com nossos ouvidos agora vemos isto com nossos olhos vocês creem nisso de nosso de todo nosso coração profeta diz então é uma inspiração e naquele dia quando o filho do homem está sendo revelado um agora vem aqui a questão que eu quero que você entenda um filho do homem o filho do homem Jesus Cristo revelando-se através de um filho do homem quer dizer de um profeta amém está sendo revelado um filho do homem Jesus Cristo manifestado no meio do seu povo um homem desceu ali diante de Abraão e seu grupo apenas um homem de aparência comum poeira na sua roupa ele tinha suas costas viradas para a tenda e ele disse onde está Sara onde está Sara Abraão como ele sabia que Abraão tinha uma esposa ele não tinha visto ainda e como sabia que o nome dela era Sara é isto isto tem se repetido no ministério do último dia aleluia louvado seja o nome do senhor agora seguindo aqui do 193 ele diz agora não importa o quanto as pessoas agem nestas denominações e dizem que estão esperando Cristo suas ações provam que não estão você vê Jesus vai vir Jesus vai vir você tem que ouvir um missionário perguntar para ele na televisão será que está muito perto a volta de Jesus ele disse eu nem sei nem estou preocupado eu quero é ganhar almas para Jesus ele não espera coisa nenhuma tem os seus programas ele tem medo que Jesus venha e estraga os seus programas vai estragar mesmo vai entrar a grande tribulação então seus atos falam mais alto do que suas palavras tudo o que eles estão pensando é em fazer membros de nome nacionais mas existem algumas pessoas uma aqui outra ali não é assim que a bíblia diz dois estarão numa cama um será tomado um será deixado dois no campo um será tomado outro será deixado e assim sucessivamente que estão esperando que estão esperando a vinda do senhor há algumas pessoas que estão esperando elas serão elas estão observando apesar de tudo ele se revelará somente somente para aqueles que estão esperando somente aqueles compreenderão o que está acontecendo apenas o eleito compreendeu quem ele era os demais não isso foi nos dias da sua vida e isso não é diferente hoje ainda só o eleito compreenderá glórias a Deus aleluia louvado seja o nome do senhor somente somente a chuva pode fazer crescer crescer a semente se a semente já está ali vê se você tem vida eterna então o germe de vida eterna estava em Deus no princípio entra em você e você estava em seus pensamentos e você não foi ordenado nunca verá isto se você não foi ordenado como diz a bíblia não verá isto você dá as costas e diz eu não quero saber disso porque isso é para quem Deus chama mas compreendo é cento e noventa e oito diz mas compreendo que há uma mensagem nos últimos dias na terra que foi falada através de um anjo no rio raio isto não pode permanecer naquela velha rotina não é uma rotina então nós povo da mensagem não vamos ser rotineiros vamos viver de alma de coração e eu digo Deus vai cada dia nos apertar e nós temos que realmente manifestar o que somos o profeta diz vai te apertar tanto que vai sair o que está dentro de você não importa quanto tentamos esconder vai aparecer o que está dentro vê agora 201 nos foram prometidos nas eras da igreja através dos reformadores e nós as tivemos porém ele prometeu em Malaquias 4 que ele retornaria o melhor manteria seu padrão nos últimos dias o que aconteceria levar os corações dos filhos de volta a fé dos pais apostólicos então ele prometeu na hora da mensagem do sétimo anjo você lê a bíblia Apocalipse 17 na mensagem do sétimo anjo os mistérios de Deus são revelados os sete selos seriam revelados os mistérios de Deus seriam revelados quando o sétimo anjo começasse a soar sua mensagem não o tempo da campanha de cura não mas quando revelasse a mensagem você tem que fazer uma diferença quando o irmão Brana fazia as campanhas e depois quando ele voltou para o tabernáculo começou a pregar para a noiva aqui lá ele disse foi uma isca para chamar a atenção as grandes curas milagres ressurreição de mortos tudo era para chamar a atenção o ministério de Cristo se repetindo como foi com ele ele começou com grandes Jesus quando esteve aqui há dois mil anos com grandes campanhas e tantas coisas ressurreição de mortos transformação de água em vinho mas chegou um dia que ele disse se vocês não comer a carne do filho do homem João capítulo 6 vocês não tem vida e vocês mesmos e eles foram embora simplesmente foram embora ficou apenas os doze e ainda estavam Judas entre elas e Jesus não ficou preocupado porque ele disse toda planta que meu pai celestial não plantou ela terá que ser arrancada aleluia louvado seja o nome do senhor Jesus 201 ele diz agora nos foram então prometidos as eras da igreja através dos reformadores aqui o gelino 206 ele diz haverá um tempo como este quando realmente haverá um rebombar de trovão algum dia e o filho de Deus descerá através dos céus com o alarido com a voz de arcanjo e a trombeta de Deus e os mortos em Cristo vestirão primeiro ele fala junto aqui mas nós entendemos que isso são três eventos o alarido é a mensagem é a voz de arcanjo e a voz da ressurreição e a trombeta é a chamada para subir aleluia diz ele então no 211 diz ele aqui você crê que Deus fez esta promessa isto é Malaquias 4 Lucas 1730 Apocalipse 17 né você crê que ele fez essa promessa que ele mesmo apareceu no livro de Gênesis apareceu para Abraão e realizou aquele milagre aquele mesmo Deus foi feito carne humana um dia nascido de uma virgem você crê isto? aquilo era teofania aquilo era uma teofania ali naturalmente mas então quando ele chegou em carne quer dizer ele era uma teofania quando apareceu para Abraão né mas quando ele veio em carne aqui humana era o mesmo homem e realizou as mesmas coisas você crê que Deus crê você não crê que se Deus pudesse obter eu quero que você peça é importante eu vou observar esses detalhes que se Deus pudesse obter uma pessoa e entre parentes ele disse ele prometeu fazê-lo de acordo com Malaquias 4 quer dizer ele põe entre parentes diz ele prometeu de acordo com Malaquias 4 se ele pudesse obter uma pessoa um canal através do qual ele pudesse falar ele realizaria a mesma coisa que ele disse que faria você crê isso? eu creio que ele faria cara você sabe que isso já aconteceu ele tomou essa pessoa ele tomou aquele menino não deixou ele se contaminar não deixou ele beber não deixou ele fumar não deixou ele desonrar o seu corpo e foi se converter só depois de mais de 20 anos de idade mas ele não pode se contaminar Deus o guardou porque ele tinha um trabalho especial e qual é o trabalho especial? cumprir as escrituras de Malaquias 4 5 e 6 cumprir as escrituras de Lucas 17 30 cumprir a palavra para o tempo final manifestar a Cristo para o mundo novamente sem denominação sem vinco denominacional mas vamos vamos aqui só para nós já vamos concluir 225 ele diz é impossível para mim porém aquela escritura tem que ser cumprida ele estava mostrando para mim é impossível fazer isso mas aquela escritura tem que ser cumprida se ela é cumprida se cumpre isso mostra que estamos no tempo do fim nos dias tardio nos nós saberemos que o filho do homem está pronto para ser para vir porque ele está se revelando em carne humana isto é certo? ele pergunta é isto certo? isto mostra que ele está vindo e que ele está então se revelando eu vou só concluir essa mensagem e depois nós vamos para outros cultos nós temos mais duas aqui ainda que eu quero almas que estão em prisão o desvelar de Deus também nós vamos ver sobre isto em outros cultos vamos aqui para para o 238 239 ele diz aqui mas aquele que permaneceu atrás com Abraão vejam realizou um milagre dizendo Abraão o que Sara estava fazendo e pensando e pensando na tenda atrás de lá o que ela estava pensando e Jesus que era aquela aquele melhor aquele que estava nesta pessoa quer dizer naquele homem teofânico era Jesus naquele corpo teofânico ali dizendo Abraão o que Sara estava pensando na tenda e Jesus que era aquele que estava naquela pessoa disse quando o homem estiver melhor quando o mundo estiver na condição de Sodoma disparou o alarme alguma coisa na condição de Sodoma como foi então o filho do homem será revelado outra vez quero que você preste atenção quando o mundo estiver na condição estiver na condição de Sodoma há promessas nós lemos na escritura que o filho do homem se revelaria novamente amém agora vemos aquela mesma palavra prometida em Lucas e Malaquias ele volta a repetir a escritura todas essas outras promessas de hoje feita carne habitando em nosso meio pois ouvimos com os nossos ouvidos e agora ouvemos com os nossos olhos interpretando sua própria palavra não precisamos de nenhuma interpretação do homem ó a igreja do Deus vivo aleluia louvado seja o nome do senhor você pode imaginar pode você imaginar igreja que você está olhando com seus próprios olhos você você pode imaginar reticência amém a palavra viva de Deus manifestada a promessa da hora nos últimos dias olhando com seus próprios olhos para a palavra viva sendo interpretada na forma natural Deus o nosso meio eu o vejo com os meus próprios olhos eu ouvi que ele faria isto e todos os velhos sábios esperaram por esse dia agora vemos isto manifestado com os nossos próprios olhos como muitos velhos gritadores metodistas batistas e os verdadeiros genuínos pentecostais em sua era almejaram ver isto acontecer mas muitos sabiam que isto aconteceria e estamos aqui nesta hora vendo isto acontecer estamos aqui vendo isto isso é importante para que nós entendamos o que nós temos recebido a mensagem do sétimo anjo é para manifestar Cristo nada diferente nada diferente agora eu disse já apontei para vocês no ano 70 eu era recém convertido tinha aceitado a Cristo no ano anterior 69 eu fui convidado por meu pastor para ir numa campanha de maior cirulo em São Paulo foi no Morumbi em São Paulo e eu era apenas um bebê que estava recém nascido começando meus primeiros passos mas foi maravilhoso e qual era o estudo que o maior cirulo trouxe vocês estão assentados no mesmo lugar como os apóstolos estavam Jesus é o mesmo Jesus Cristo mesmo ontem e hoje eternamente só que ele tinha estado nas campanhas Mombranda fazia apenas cinco anos que tinha partido e ele participava da campanha eu não sabia nada naquele meio tempo que a mensagem pôs vem nas minhas mãos veja ele sabia isto só que não dizia a fonte como Deus trabalha através de um profeta queria dizer foi através da nossa igreja da nossa denominação não Deus não trabalha através de denominação Deus trabalha através de um profeta isto é prerrogativa do senhor isto é o que ele estabeleceu o senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos profetas amém agora para encerrar nós 242 nós cremos em sua palavra enfaticamente nós cremos que a palavra foi feita carne nós cremos que a palavra é feita carne através da vindicação da sua promessa agora para confirmar sua palavra você crê nisso Deus então te abençoe agora talvez você diga bem nós temos um quadro Deus se manifestou através de um profeta manifestando o próprio Jesus mas o que diz a escritura o que diz Jesus aquele que recebe um profeta em qualidade profeta recebe também galardão de profeta e diz o mensageiro a medida que você recebe a palavra você retorna-se a palavra isto é para que Cristo viva na sua igreja não um pensamento denominacional mas o próprio Senhor Jesus vivendo em sua igreja se manifestando através de corpos mortais frágiles como o nosso mas ele se manifesta porque ele disse eu estarei convosco e em vós até a consumação dos séculos que Deus nos abençoe eu quero orar encerrando essa parte pois eu quero só mais uma palavrinha mas vamos ficar de pé e vamos cantar um hino e depois nós vamos ter uma outra partezinha ainda o hino 207 perto do meu redentor sol desejo estar em um lugar muito perto do meu redentor desejo estar em um lugar muito perto do meu redentor ali eu posso descansar por seu amparo e seu amor muito perto do meu redentor seguro abrigo encontrarei me guardará do tentador assim eu nada temerei ninguém me poderá tirar a paz que fui o coração Jesus bondoso vai me dar a mais segura proteção muito perto do meu redentor seguro abrigo encontrarei me guardará do tentador assim eu nada temerei tristezas tristezas nem temor terei estando perto de Jesus envoltos sempre me verei com seu fulgor com sua luz muito perto do meu redentor seguro abrigo encontrarei me guardará me guardará do tentador assim eu nada temerei crinemos nossas cabeças e oremos ao Senhor Pai Celestial temos Senhor falado essa porção da tua palavra da manifestação do Senhor Jesus nesse dia usando um outro vaso um profeta usando o mensageiro de Malaquias 4 o anjo de Apocalipse 17 o Elias que o Senhor Jesus diz que viria e restauraria todas as coisas e isso nós vemos sua mensagem chegou a nós Pai Santo te agradecemos pela graça do Senhor em ter nos trazido para essa mensagem em ter permitido a nós ouvir essa mensagem e crer nela e posicionar-se por ela e nossas vidas ter sido transformada por ela o verdadeiro Jesus manifestado não a interpretação do homem do seminário mas o homem da montanha o homem da presença do Senhor no nome de Jesus Cristo nós oramos e os encomendamos a ti nesta manhã que o Senhor abençoe a igreja que está aqui que o Senhor abençoe aqueles que estão na internet seja com eles manifestando a sua bendita presença Pai é a nossa oração no nome do Senhor Jesus e para a glória do teu nome é que nós oramos e os encomendamos nas tuas mãos Pai no santo nome do Senhor Jesus em nome de Jesus amém Deus os abençoe amém amém amém